Mano, você já mandou alguma rima boa, velho, que a plateia não gritou? Ô, já aconteceu isso com você, velho? Comigo? Eu não vou nem... Nossa, eu não posso nem falar. Vocês aí que me conhecem, que falem por mim. Hoje o vídeo vem falar de um assunto, mano, que acontece direto, acontece toda hora. E olha, eu já vou acessando a nossa lista do salve aqui, que é muito importante, palavra a palavra. Eu só tenho a dizer uma coisa. Esse canal aqui, velho, tem vídeo todo dia e se você acreditar nisso, você sabe que você não se engana. Quem acredita nisso, eu já vou mandando um salve também hoje aqui, é a Bárbara Viana. Muito obrigado pela presença, então vamos coletando likes aí de todos os cantos. Continuando aqui, dando um salve pro nosso Wanderson Santos. Sabe que essa é uma ideia muito tranquila, que sempre se transcende. Por isso, muito obrigado, agradeço a presença e mando um salve aqui pra Daniele Mendes. Arigatou, tayonara, essa aqui é a pegada. Tamo junto e misturado, isso é rimas elaboradas. Até o próximo vídeo, tamo junto. Ele deixou de ser planeta e o cante deixou de ser MC. Por isso, você perdeu, entende? Hoje eu mato o cante, teremos uma nova constelação. Só que você pega nessa nova constelação. Viu como que você fala de MC? Pra mim você é uma ceroção. Você acha que eu sempre fui o cante MC? Da improvisação, antes de matar o cante MC. Ganha do pulmão! E cadê o pulmão? O cante é o seu ego fazendo improvisação. Essa que é a diferença no mundo, no dia a dia. Antes de ser MC, eu sempre fui a Maria. Muito legal, mas eu falo nessa trilha. Você falou que é por sua culpa que não, o futuro já brilha. Falou nadar com nada nessa trilha. Não falou do meu ego. Foi meu ego que trouxe sustento pra família. Não é seu ego, é o empate que você faz. Não é que você empata comigo. O Tik Tok, vida alcinha. Mas a busca que virou trend. Foi a sua ou foi a minha? Me tá ligado, mano, que eu chego improvisando. Pera, pera, mano, você é um idiota. Eterno mirim, eterno saco de pancada de carioca. Foi meu ego que trouxe sustento, mano. Agora aqui, moleque, eu vou te encaixarado. Agora desce com o seu pro mano. Hoje eu descei pros novos MC. Descei as minas pro otário pegar. E ele escolheu pegar só o Lil V. Nossa rima eu nunca ouvi. Sem o meu do Lil V. Porque ele ganha titulo. Você é ridículo. Acho que eu ia falar que você é ridículo. Bota no currículo. Porque você não manda no caminho. É, é que ele fala do Lil V. Então pega o celular, liga pra ele e pede um beijinho. Tá ligado? Não é meu mano, mas ganha titulo. Eu falei várias vezes. Legal que ele ganha titulo quando ele tem 17. Eu ganhei o titulo e eu tinha 13. Tá ligado? Mano, você tá ligado, mano? Não é do Gueto. Você tá falando, rebombinando? Tá copiando a rima do Barreto? Eu não copiando o Lil V. M Associate noái. Rol, 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 Rol. Rol, Rol, Rol. Emite da Reclop é referência. Mano, você é um emite comum. Eu ganhei o batismo quando eu tinha 13. Desde que fez 14 e cê não ganha mais nenhum. Vato? Mas o que vem? Isso vem? Então, amigo, você sabe o rodoroso? É, é que você é guardador do Lil V diferente dele. É só você que mora. Olha o meu bolso. Ah. E mora no seu tempo jogando, jogando o raio Então tá ligado que eu tô ligando tudo o que eu faço Você sabe que eu tô no trabalho Então na verdade não tem como você matar Porque eu já sou MC Eu tô te entregando um fantástico Sobe a tela nesse gancho Não ri Ina decorada Por isso que eu mato nesse cara que é piada Falando SBT Eu explico pro povo SBT eu namoro Aqui na Globo O que eu tô ligado Com certeza você tá ligado Aí é tudo tão agora Isso agora vai por uma rima eu vou usar Ele só me ganha se usa rima de caneta Hoje você não passa nem se tira a camiseta Mas não preciso tirar a camiseta Até porque a lírica tá bomba Sabe que agora o pai vai de escofeta E não tem como eu Você tá ligado que eu já sou orgulhoso E se eu tirar a camiseta É pra mostrar o seu estima que o pai tá gostoso Fica foito O seu pé quarenta e sete A careca é quarenta e oito A menina pra mostrar que tá gostoso O fisiculturista Mabim e apetitoso Agora você afanha Eu sou um bom rapaz Ouvir os ditados do Magrinho Elas gostam mais Você veio nas ideias falando que tá capaz E ainda viu citando que os madrinhos é rapaz Só que você tá perdido Você não é Fisiculturista A Fisiculturista Só tem um negrão de meia Pula Pula Se faz esse plano Você ficou afoito confundo que a rima tá brilhada 7 anos Só que na verdade, você nunca foi em C Tá com o baio pra quem quiser Pio e eu prefiro Não, 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 não E aí, o homem vai se foder, e vai chorar Mas eu não trevo no instrumental Olha no carteiro que eu sou leão Eu sou da zona leste, sou de bairro Seu quintal Por isso mesmo eu vim aqui fazendo a rima Nunca que eu vou querer rimar é igual o Basque Porque o WM quer rimar igual o Big E o Basque quer rimar igual o Krauk É Pai tu, pai tu, pai tu, pai tu, pai tu Pai tu, pai tu, pai tu, pai tu Pai tu, pai tu, pai tu, pai tu, pai tu Pai tu, pai tu, pai tu, pai tu Ou eu segui de um drivo Vendo um representante no areste Muito da hora o seu drivo Você joga, quem tá virar meu carpeiro? Cê gaguejou? Pouco em bom, mano Cê não entendeu que agora eu tô sozinho Fala bem crua, que você vai aljar com essa Foi o último velho aqui, tentou entrar aqui no meu caminho Ó, ele tá gritando, Jesus é covinho Ele é falador, só fala da UZOTE Ele queria rimar igual o Krauk E você e o seu sonho é rimar igual o Salvador Ó, 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 ó Ó, ó, ó Até que agora aqui eu já percebi Tá ligado que esse é o esquema E não falta com a agência, mas começou de dinheiro Os meninos aqui para que é rimar igual a Ravena Ó, ó, ó Assim ó, assim ó E você até falou de Major RD O único Major que cê conhece na sessão Só se for o Major do seu pai Que é capitão lá da corporação Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó, ó 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 Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó, ó Sem desanima mas Eu percebi que você nunca anima A assistir a peppa pig Não teve disciplina Porque a peppa tem mais conteúdo Que só cima O 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 Você tá ligando e não ri Mas você entendeu por isso eu faço rima Você tá ligado que eu rimo pra galera Na verdade é a Nicole que sopro E você morreu pra que tem menos espera Não tome se menino Isso é alerta que vem na moral Pra um dia você escutar e começar a ser original É que vários querem ser a Levisky, vários querem ser a Ravena Vários querem gastar o dinheiro do roubo, só que poucos querem cumprir a pena Tem personagem foda, quem falou que é a Ravena, a Nicole e a Levisky aqui na roda Seu nada de meu parceiro, eu sei que ela é foda Por isso que eu sou competente e a Nicole é tão foda Que hoje ela veio pra o Bison na sua frente Cadê? Eu foda-te agora, é por isso que eu sou verdadeiro Eu chuto a bunda da Nicole também, do bom animaloqueiro Cora, vou fazendo minha rima, cê viu que cê não evapora A última vez que eu te trovei na minha chutei sua pumba e tá doendo até agora Cora, cê não é foda, eu não quero até você e nem ele Cora, cê não é foda, eu só quero ser eu, no fundo eu só quero ser você O que é ele? Caraca! O que é ele? Caraca! Eu vou morrer a grato cardíaco e se incomoda. Não emociona, vem do cara aterrizar o que é o mais foda. Mas sim, vai ver o elogio no fim. Tá ligado ao entrar de seu ignorante, não bate de frente a ele. Obrigado pelo elogio, eu te considero meu camarada. Se você me acha que vai vestir mais foda, Cauã, eu não posso fazer nada. Eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu não vou morrer. Olha pra tudo, eu não vou morrer, mas posso me merecer. Aqui dá hora que você me considera seu camarada. Até que esse meu cabelo é merma, porque eu não te considero nada. Aqui não vai dizer do ativante, você vai tomar um papo no flagrante. Se uma ideia contra mim é quem nunca bate, é a arte de você fazer um forjante. Ei! Cê sangra é mano que sofre merda e caderno. Já que não há mais considerações nenhuma, não vou te deixar vivo, vou te mandar pro inferno. Ei! Você tá ligado que eu faço improvisação, mas no sério você é um sem noção. Já que tá de Budweiser, toma essa surra sem moderação. Eu não tenho ouvido! Oh! 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 É a melody, mas não tem melodia, amigo, na moral, seu falsete tá em dia Pelo amor de Deus, irmão, se você é a melody, então fala pro palestão Então mano vem, eu bota aqui o free, eu te ganho com o facete Você não ganha essa parada, só o não falsete é sua vida mais piada Aí rapaziada, esse bolo é um agaio, algum pirata, vem buscar o papagaio Vai tocar com a cua, que lá vai na rua Aí cê falou assim, é de papagaio, mas papagaio é você, porque cê fala pra caralho Aí não mano, aqui eu chego e secundua, eu faço o falsete, mas tem que eu posso na rua Calma mano, você tá querendo arrancar grito, se eu falar tudo que eu faço é um texto escrito Aí cê não entende, eu já passei sufoco, se hoje eu falo muito, eu ai porque eu já fiz E agora eu não sou rei, mas celebrada de dupla que infelizmente eu te carreguei Então, bateu em camisação, porque você ficou com medo de enfrentar o tubarão Então meu mano, eu não sou amigo de onça, peguei no microfone pra segurar sua responsa Lindo certo, cê não tem de toagem, por isso eu vou puxando o freio da embreagem Agora tá ligado que eu ando, tá com bonézinho de lado, postura Sérgio Malandro Não mano, cê sabe, eu tô no repeat, falou que Sérgio é o grosso, mas já faz altas horas Que você tá mandando rima desencaixada do beat Tá ligado, que agora o flow transborda, altas horas, vai pra onde a coruja dorme Eu tô aonde a coruja corta Só que eu mandei essa rima no seu do de ontem, agora mano cê espera Eu tô te espacando em altas horas, eu tô te espacando em altas eras, ei Cê tá ligado meu mano, você não avança Não vou te espancar em altas horas, porque é oito horas o horário das crianças Ele tá espacando em altas eras, só que tá ligado mano, que eu tô pronto pro jogo Então vai pra era do gelo, porque onde é o MC, tá criando a era do fogo Aí mano, tá ligado, bota o fogo na batalha, porque hoje você perde seu caminho E eu vou bater tanto no cant que no parêntese dessa vai ter logo um foguinho Vai ter logo um foguinho Só que mano cê não manda peng Seu miro não, não, é peng peng Cê se fuder eu apago o fogo, porque o cant é o Aquaman Ei Cê tá ligado meu braço e sem ideia Vai ter o emoticon do foguinho, não É o do tapetinho, eu sou o demônio da aldeia Vem geral Vem fogo com meu tesouro Cê sabe que eu rimo Aqui eu mando a letra Cês são cachorro, eu dou sorte Pois só gata preta Só que o meu filho ficou diferente Cê acha que cê tá gatinha, cê só tá mirando na frente Então desculpa, porque você com certeza não é acoerente Tem uma pantera preta e ela tá louca pra poder mostrar os dentes Isso eu gosto dos dentes Mas é assim você não intimida Ela é uma gata que te dá azar e cê não derrota as sete vidas É por isso que hoje você só inberna Ela é a gata que lia e você é o cachorro que late com o rabo entre as pernas Só que agora quem tá latina quer você Por isso mesmo que não mandou nada Você não mandou o R.A.P. Mas você não entendeu que realmente Você é revolta Na verdade cê é gata preta Só que essa bruxa tá solta Eu sou revolta cê É revoltado Igual poteira negra Você morre vai pro cachorro com o seu braço cruzado Mano, existem alguns MCs Realmente que não se deve brincar não Você já viu algum MC que não dá pra desafiar? Se você é MC, se você rima Fala pra mim os MCs que você imagina que você não gostaria de batalhar contra Já aproveita e se você quer receber um salve no final do vídeo Cola com nós e deixa aqui nos comentários que a gente vai tá mandando salve Então acompanha a gente até o final do vídeo Que isso é importante pra gente, certo? Quer saber um MC que você não deve desafiar? Fica aqui mano e cola comigo Muito obrigado por não pular essa parte Você que não pulou Satisfação Bora de vídeo sem muita enrolação É nóis